Estamos aqui porque eu não tenho nada o que fazer e também porque eu quero saber quantas pessoas conhecem a música do Luan Santana sem ser meteoro. Agora eu vou falar com as pessoas que estão passando aqui na rua. Vem, vem, vem. Licença, licença, licença. Dá pra ligar o seu telefone, por favor? Só um instante, amor. Tchau. Daqui a pouco eu ligo. Fala. Eu quero saber se você conhece uma música do Luan Santana sem ser meteoro. Luan Santana? Ah, aquele menino que faz sertanejo. É, eu não sei, eu não reparo muito nessas coisas não, mas... Calma aí, eu conheço aquela... Te dei o sol, te dei o... Sem ser essa, sem ser meteoro. Ué, ele tem outra música? Tá, não sabia. Vamos. Agora eu vou falar com outra pessoa que está passando. Vem, 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 vem. Com licença. Vem. Posso fazer uma pergunta? Pode, à vontade. É, eu queria saber se você conhece uma música do Luan Santana sem ser meteoro. Ih, meteoro. Nunca ouvi falar sobre isso, esse cara. Quem é? O Luan Santana, aquele cara que te dei o sol, te dei o mar. Ah, sim. Isso daí eu nem sabia que ele existia direito. Vamos para a próxima. Vamos falar com mais uma pessoa para saber se alguém consegue saber que música é essa do Luan Santana sem ser meteoro. Tudo bem? Tudo bem? Tudo. Posso fazer uma pergunta? Pode. É... Eu queria saber se você sabe alguma música do Luan Santana sem ser meteoro. Ah, sei. Tipo aquela... Tim, eu estou de cara com você, eu estou de cara com você. Cara, Luan Santana é tudo. Fala sério. Por quê? Caramba, alguém sabe a música do Luan Santana? Aperta a mão. Caramba, você é a única que consegue saber. Fala aí, meu irmão. A música do Luan Santana. Acabou. Calma aí, mas de onde que você é? Por que é dessa pergunta? Ué, do Legendário. Legendário? Calma aí, da Tina? É. Beijo, Tina, te amo. Eu sou só fã desde pequenininha. Ah! Beijo. Vem cá, vem cá. Meu amigo, pode falar alguma coisa que eu vim aqui na pesquisa? Não, não, não. Vem cá, não. Mas eu quero saber um negócio sobre o Luan Santana. Quero saber alguma coisa. Vem cá, meu amigo. Vem cá, vai caralho aí. Não, não quero saber. Se for primeiro, pode. Vem cá, meu amigo. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá, não quero saber se eu mandei. Tá, vamos continuar, né? Você conhece alguma música do Luan Santana? Te dei o céu, te dei o mar. Tira essa, tira essa, tira essa. Sem ser meteoro. Não, deixa eu mexer o dedo. Me deixa um beijinho pra ele querer muito um pouco, tá? Ele é queijo, me fiei. Tá, não é nada, tá? Você quer ver que eu veio. Você já viu o encantão ao vivo? Ou brilho? Não, mas eu adoro a guitarra, que ele faz, eu me senti! Tchau, vai. Gente, agora eu já sei, depois dessa matéria que eu fiz, qual a porcentagem das pessoas que conhecem realmente o Luan Santana. A porcentagem é de 5%. Ou seja, ele se encaixa nas pessoas, nos atores ou cantores de desconhecido. Fico por aqui. Valeu!